E vamos ao nosso treino ao vivo de hoje. Está ouvindo esse barulho? É água caindo na caixa d'água. E qual é a pergunta de hoje? Marombeiro, como eu devo me preparar na luta contra as potestades espirituais, contra os reinos demoníacos de Satanás? Tudo o que você precisa entender. Que estamos aqui em carne para desenvolver, assim, um ser espiritual. E como desenvolvemos esse ser espiritual? Para desenvolver esse ser espiritual, você precisa desenvolver a sua armadura espiritual. Sim, aquilo que consta no livro de Efésios. O que são essa armadura? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão para se pregar, para se defender o Evangelho, os escudos da fé e o capacete da salvação. Marombeiro, eu não entendi nada disso. Então, vamos resumir tudo em uma só coisa. Lembre-se de Maria, quando viu o corpo de Jesus Cristo, morto em suas mãos. Aquilo que você sente é até importante, mas eu vou dar grau de importância 1%. Mas aquilo que você faz, aquilo que você direciona, isso que você sentiu, é 99 vezes mais importante. Vamos repetir. Aquilo que eu sinto é importante, mas mais importante é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Para quem eu direciono? Se eu menciono o nome do meu salvador, do meu defensor, sabendo isso, automaticamente, como instalar de dedos, você recebe uma armadura espiritual. Lembre-se, você só terá a sua fé real depois que ela for testada. Não adianta. Eu sentir um soco, e eu xingar, e eu revidar, e eu criar ódio no coração. Eu simplesmente estarei direcionando isso para o reino de Satanás. Agora, quando eu recebo o soco, eu me humilho, eu pratico o perdão e o arrependimento, como um estalar de dedos, eu estou recebendo a minha armadura espiritual. Eu vou lhe contar algo, mas primeiro vamos ao mais importante. A fé? Sim, a fé é o mais importante de tudo, mas a fé sem obras sempre será morta. Então, vamos às obras. Pronto. Vamos a uma luta espiritual real. Eu vivi nos meus tempos de meditação, na qual eu buscava pela verdade. Lembra do primeiro tópico? O cinturão da verdade. Saber o que é real, o que é verdadeiro, e o que é mentira. Uma vez, eu fui num templo religioso. Não vou citar nomes, apenas passar a energia. E assim que eu olhei o templo, eu falei em meu coração. Realmente, não é aquilo que eu esperava. Talvez, isso que eles veneram, a toda essa devoção, seja vã. pois eu não sinto aquilo que eu esperava. Nesse mesmo momento, desceu lá de cima do altar. O regente daquele templo, montado em seu cavalo, parou diante de mim. E eu fiquei, olho a olho com o cavalo dele. Era uma luta espiritual. E ele me disse, meu filho, você tem alguma coisa contra mim? Daí eu falei, isso que eu estou vendo, é totalmente diferente do que eu esperava. Aí, você sabe o que ele disse para mim? Ele me agrediu? Não. Ele falou, qual é a sua forma de defesa? O que tipo de fé você defende? Aí eu falei, eu só tenho um carteado bíblico. Aí ele pega o seu carteado. Aí na hora que eu abri meu carteado, a carta voou. E caiu exatamente naquele pedestal de se ajoelhar. De uma forma impossível de se explicar. E quando eu peguei a carta, era essa carta aqui. O que estava escrito? Porém, o Senhor disse a Samuel, não atenteis para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Está falando assim, ele disse assim, filho, você precisa tirar os seus olhos materiais e enxergar aquilo que é espiritual. Você está me olhando por matéria, você queria um templo banhado a ouro com diamantes, esmeraldas, safiras. E a grande realidade, a grande separação de trigo e joio não será essa. Estamos vivendo num tempo, nossos tempos atuais, um ser qualquer, seja de catecismo, seja de estudo bíblico, tem uma compreensão maior do que os nossos antigos profetas. Então, a quanto mais é dado, mais ele será exigido. através do seu exemplo, da sua humildade. Lembra do que eu disse? Não é aquilo que você sente, mas o que você fez com o que você sinta. Hoje em dia, nós temos televisão e na televisão nós contemplamos atores que conseguem interpretar a dor humana de uma forma perfeita, mas ainda assim, aquilo ali não é real. E essa separação, quando os anjos vierem separar, será que é preciso marcar as casas com o sangue do cordeiro? Não. Eu vou ter o sangue do cordeiro em mim. Então, quando ele me olhar, ele vai contemplar a tatuagem interior que eu tenho na carne. Tipo assim, olha, os cravos na minha mão. E na mesma hora, tal demônio, tal anjo, simplesmente, não vai sequer lhe tocar. Por quê? Porque o sangue de Cristo, o sacrifício expiatório de Cristo, está acima de todas essas coisas. Você consegue entender? Eu vou te contar aqui um verso. É um verso desafiador dos demônios, de Gog, de Magog, dos demônios que separam aquilo que é bom e aquilo que é ruim, que recruta para o exército de Satanás. E ele diz mais ou menos assim, Eu sou um colosso. O mundo treme diante de mim. Eu sou o lado negro. Sou um buraco zéifem. Faço parte deste quartel. Sou a história do mundo. Sou eu assim. E todo aquele que quando vê a grandiosidade desse colosso, desse abismo, desse lado negro e se ajoelha, a única coisa que acontece é ter sua cabeça cortada. Porque não é momento de se ajoelhar, mas é momento de fazer menção do nome do Salvador, do seu Salvador. Eu basicamente eu ressoei esse refrão dentro daquele tempo religioso. E a entidade espiritual rejeite de lá veio diante de mim, pôs o seu cavalo à frente de mim e me indagou. Assim que ele me indagou, nós fizemos as trocas espirituais e como eu conheci, reconheci que aquilo ali era real, que aquele ensino era sólido para mim, você já deve ter visto isso. A pessoa que está conversando vai dizer está bom já para mim, já estou satisfeito daquilo que eu queria. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. E ali foi a primeira vez que eu vi numa igreja aquele pedestal de se ajoelhar. E eu fiquei muito admirado porque eu tenho o hábito de me ajoelhar. Eu sou um adepto de se ajoelhar. E ali foi a primeira vez que eu vi. Conseguiram entender? Então, tudo o que você precisa entender é não é aquilo que você sente, mas exatamente o que você faz com aquilo que você sente. A partir desse momento, você desenvolve uma armadura espiritual. Lembre que o plano de Satanás é ele ataca a sua cabeça. Quando você protege a sua cabeça, ele ataca o seu rim. Quando você abaixa o seu rim, ele ataca por baixo no seu queixo. Quando você se protege do seu queixo, ele dá um golpe fatal. Tudo o que você tem que fazer é não aceitar nenhum tipo de golpe e simplesmente mostrar e fazer menção do sangue de Cristo. Lembre, muitas pessoas alegam ter o sangue do Cristo, mas quando tem a sua fé testada, lembra? Quando Maria segurou o filho, para quem ela direcionou? O que ela fez com o sentimento? Quando tem a sua fé testada, apelam para a viloelência, apelam para o ódio, criticam, gracijam, debocham. Daí você vê o caminho totalmente inverso àquele que lhe daria a armadura espiritual, o olhar de humildade, o olhar de mansidão, o verdadeiro olhar do perdão e do arrependimento na qual tais potestades se sentem impedidas de atacar. e do arrependimento o s. Amém.